Dos 72 anos, menos 17, a minha vida está ligada, direta ou indiretamente, à Universidade Federal do Paraná. A Universidade Federal do Paraná E, digamos, todas as suas faculdades mentais se mantenham ativas. Foi o caso, por exemplo, de cartografia e estatística no primeiro período e acabei ensinando a um grupo de 3, 4 alunos que acabaram passando. Universidade Federal do Paraná, 105 anos de orgulho. Música 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 Música